Olá amigos, olha só o que eu tô trazendo pra vocês aqui ó, a laranjinha, lopinha laranjinha, linda menina, olha que coisa mais querida, mais calminha, mais fofinha, de linhagem peruana, portadora, sabe de que? De black otter e de chocolate otter, olha só que fofinha que ela tá, essa linda menininha de lopinho, recém completou seus 30 dias, né? Olha linda!